Chama! Adilante, mulher! Bota uma gelada! Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira A vida de balada, vida de revoada Agora vem se arrepender Me dá meu chifre, mulher! Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido Agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você Adilante! Ai, bebê! Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira A vida de balada, vida de revoada Agora vem se arrepender Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido Agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu tô sentindo Vai se arrepender de vacilar comigo Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido Agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu tô sentindo Vai se arrepender de vacilar comigo E nós mais tem coração partido Atualiza, hein, bebê? Obrigada, Adilê! Chama! Chorando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Lembrando que fui eu Sou menina Sou menina Eu tô ficando com a sensação Que eu fui a pista e você o avião Você o trem e eu a estação Sou menina Sou menina Eu lembro o beijo blue de poesia O sol na pele e você me lovia E eu dizia Baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Não merecia Não merecia Não merecia E eu dizia Baby, I love you Baby, I love you Parando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Lembrando que fui eu Sou menina Sou menina Eu tô ficando com a sensação Que eu fui a pista e você o avião Você o trem e eu a estação Sou menina Sou menina Eu lembro o beijo blue de poesia O sol na pele e você me lovia E eu dizia Baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Não merecia E você dizia Baby, I love you Oh, baby, I love you Baby, I love you Baby, I love you Chama, bebê Felipe na viola Isso aqui é pra fazer amor Eita, musicão Quantas vezes chorei Quantas vezes tentei Mas tudo foi em vão Eu não agradava você Já tentei te tocar Já tentei te beijar Se tudo foi em vão Eu não agradava você Foi tudo em vão Você é o meu vício Perdão, perdão Se ainda desisto É ilusão Você é o meu vício Mas parece não tá nem aí Quantas vezes chorei Quantas vezes tentei Mas tudo foi em vão Eu não agradava você Eu não agradava você Já tentei te tocar Já tentei te beijar Mas tudo que eu fazia Não agradava você Foi tudo em vão Você é o meu vício Perdão, perdão Se ainda desisto É ilusão Você é o meu vício Mas parece não tá nem aí Foi tudo em vão Foi tudo em vão Você é o meu vício Você é o meu vício Perdão, perdão Se ainda desisto É ilusão Você é o meu vício Mas parece não tá nem aí É sem tirar de dentro É um atrás da outra Só que hoje, ó Tô aqui no Pará, em Marabá É sem tirar de dentro Uma atrás da outra Empurra, bebê Prepara o chifre Que é só pedra Ou corte Seresta da Clasinha Baby, era tão intenso Nosso amor Seu nome era a senha Do meu iPod De repente o meu mundo Te desampou Eu não esperava isso jamais Recebi agora um vídeo seu De rasteira que você me deu Me trocou Baby, doeu demais Vê você com outro rapaz Magoou Machucou Baby, doeu demais Ver você com outro rapaz Magoou, machucou o meu coração Machuca meu coração, bebê A melhor seresta do mundo Sem tirar de dentro Uma atrás da outra Baby, era tão intenso o nosso amor Seu nome era a senha do meu wi-fi De repente o meu mundo desabou Eu não esperava isso jamais Recebi agora um vídeo seu De rasteira que você me deu Me trocou Baby, doeu demais Ver você com outro rapaz Magoou, machucou Baby, doeu demais Ver você com outro rapaz Magoou, machucou o meu coração Ó, bebê, que é mais difícil demais Volta pra atorar, bebê Essa é mais uma minha É só gravar com o meu ídolo, Pablo Não aguento ouvir o seu nome Tô correndo do meu telefone Pra não ligar pra você Pra não pedir pra te ver Saudade antes, mata a humilha E o povo ainda bota a pilha Me disseram que viro você Me esquecendo, nunca teve tão linda Felizona, zona da vida E eu Quando durmo é no carro Pra lascar eu te vejo no sonho Tô bebendo, caindo, me escondo Eu tô com crise de abandono Tô com crise de abandono Tento, tento odiar Mas eu só te amo, te amo E você superando, bebendo e beijando Tô com crise de abandono Tô com crise de abandono Não aguento ouvir o seu nome Tô correndo do meu telefone Pra não ligar pra você Pra não pedir pra te ver Saudade antes, mata a humilha E o povo ainda bota a pilha Me disseram que viro você Me esquecendo, nunca teve tão linda Felizona, zona da vida E eu Quando durmo é no carro Pra lascar eu te vejo no sonho Tô bebendo, caindo, me escondo Tô com crise de abandono Tô com crise de abandono Tento, tento odiar Mas eu só te amo, te amo E você superando, bebendo e beijando Tô com crise de abandono Tô com crise de abandono Tento, tento odiar Mas eu só te amo, te amo E você superando, bebendo e beijando Tô com crise de abandono Tento, tento odiar Tento, tento odiar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá A melhor seresta do mundo